Em Washington, começou hoje oficialmente o processo de reconhecimento da cachaça como bebida típica e exclusiva do Brasil. Um documento assinado entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o representante de comércio dos Estados Unidos vai permitir que as empresas brasileiras vendam um produto nos Estados Unidos com o nome de cachaça e não mais como rum brasileiro. No ano passado, as exportações brasileiras do destilado somaram mais de 17 milhões de dólares para todo o mundo. Desse total, quase 2 milhões foram vendidos para os americanos.